Bom dia, Reginaldo! Nem amanheceu e tu já tá na lida? Ah, acordei cedo, ele cai da cama! Bora terminar essa Olívia logo? Bora, vamos ficar na estrada! Tá saindo o sol agora e é recente! Tá amanhecendo, tá amanhecendo! Vamos levantar vocês dois também? Vamos, já vamos te ajudar! Dois preguiçosos! Eu sou a Andria Eu sou a René E eu sou o Reginaldo E nós somos do Vivendo na Estrada! Então pessoal, como vocês viram, o Reginaldo acordou antes das sete, já começou a mexer na Olívia E hoje eu quero mostrar pra vocês, na verdade eu não sei fazer muito bem, mas eu vou tentar fazer hoje um bolinho de arroz pra eles tomarem café Deixa eu dar uma limpadinha na câmera que tá meio suja E vamos ver se vai prestar, toda vez que eu fiz bolinho de arroz nunca deu certo, sempre fica duro igual uma pedra Dessa vez eu quero ver se vai dar certo, eu já separei o arroz, que é o arroz que sobrou da janta de ontem à noite Eu vou bater dois ovos, vou jogar uns temperos aqui dentro, um pouco de sal e, bom, segundo a minha mãe é assim que se faz bolinho de arroz É só misturar tudo ali junto com o arroz e fritar Vamos ver se vai prestar, eu vou mostrando pra vocês Vamos ver se vai prestar, eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal, pelo que eu sei de fazer isso aqui, que eu não sei muito, mas é assim que vai ficar a massa Daí a gente vai tentar fritar, fazer o bolinho com a colher e fritar no óleo Vamos ver se eu vou acertar ou se vai ficar duro igual uma pedra, igual as outras vezes que eu fiz Aqui eu tô fazendo cuscuz, pro café também, que eu tô com vontade de comer cuscuz hoje E o Reginaldo e o Renan vão experimentar o bolinho, vão ser a minha vítima dessa vez Então é isso pessoal, ficou prontinho, ó, já fritei ele Aí daqui a pouco eu vou chamar o Reginaldo e o Renan pra experimentar E aí eu vou saber se deu certo ou se não deu, se prestou ou não Tô bem curiosa pra saber se deu certo, porque bolinho frito realmente não é o meu forte Não sei fazer muito bem, mas vamos ver como é que ficou Amor, cafezinho Experimenta, meu bolinho de arroz Vamos ver se tu vai dizer que tá bom ou que tá ruim Tá bom, tá bom Tá bom não, tem que ser a verdade Que eu não sou muito boa de fazer bolinho, sempre fica muito ruim Deixa eu filmar como é que ficou por dentro É, ficou com cara boa, não sei se o gosto tá bom Ficou bom? Gostei dos temperinhos verdes É, da nossa horta, os temperinhos verdes e os ovos também são da nossa galinha Bem gostoso Pode fazer mais vezes que eu gosto Aprovado? Pode fazer Agora eu vou mostrar pro Renan pra ver se ele vai gostar Ainda não gosta Por causa do tempero verde, né? Então pessoal, vocês viram que o Reginaldo gostou do meu bolinho de arroz Eu fico bem contente porque na verdade eu sou casada há 16 anos Mas eu tô cozinhando mesmo, que eu tô conseguindo me dedicar aos cuidados da alimentação E da minha família mesmo, de uma forma geral, não só com a comida Fazem mais ou menos uns 4 anos Que foi em 2019 com a nossa viagem, a nossa primeira viagem pelo Brasil com o Popeye Que eu consegui, que eu consegui ter tempo pra me dedicar a essas coisas Porque antes eu trabalhava bastante, o Reginaldo também, claro Mas a minha rotina de trabalho era sempre muito grande Eu começava de manhã e chegava em casa só à noite Então eu não tinha tempo pra cozinhar nada, assim Eu preferia até sempre comprar tudo pronto e comer rápido Porque eu tinha sempre muito pouco tempo Mas eu sentia muita falta, sabe? De poder acordar de manhã Fazer um cafezinho gostoso pro meu filho, pro meu marido No tempo deles, não ter que ser no meu tempo Porque eu tenho que chegar correndo no trabalho Então eu tenho que comer a primeira coisa que aparece Eu gosto quando o Renan diz Ai mãe, hoje eu não quero pão, eu quero uma farofinha Tu faz pra mim? Eu tenho esse tempo pra fazer E ele tem o tempo dele na hora que ele tá com fome também pra comer E isso é tão importante pra mim Porque desses 16 anos Eu não tive, eu não pude me dedicar à minha família Como eu gostaria durante todos esses anos Na verdade fazem 4 anos que eu consegui fazer isso E isso me deixa bem satisfeita, bem feliz Bem realizada, até mais do que a minha realização profissional Como professora, como eu tinha antes Porque esse tempo que eu tenho pra dedicar à minha família E ver o meu filho crescer E agradar ao meu marido Isso é diferente de tudo que eu já vivi E tá sendo assim, muito gratificante Então às vezes as pessoas me perguntam Nossa, tu deixou a tua carreira de professora Pra ficar em casa e cuidando da tua família? E foi uma escolha minha Eu fiz com amor, não me arrependo E gosto muito Eu fico muito feliz com a minha decisão Não sei se vocês vão escutar por causa do barulho A família é a coisa mais importante que a gente tem Que Deus nos dá de presente E a gente tem que cuidar Tem que valorizar Então acho que é isso Não sei se você aí de casa tá entendendo Que eu tô querendo passar pra vocês Olha só, agora o nosso canal Conta com um recurso chamado Valeu Demais Esse recurso permite você fazer uma pequena doação pro canal E ainda o seu comentário ficar destacado nos nossos vídeos É tudo muito seguro e prático Você faz dentro da plataforma do YouTube Você pode pagar com cartão de crédito Ou com o Mercado Pago Aí eu fiz uma doação de R$5 Pra ver como é que é E aí você fica aí com o seu comentário destacado E ainda tem esses aplausos aí bem bacana Na hora que você faz a doação Mais uma maneira de você ajudar o canal E também ajudar nós a fazer aí mais alguns quilômetros Com a nossa Olivia E é isso aí galera Continuando aqui então o andamento da nossa obra Acabamos de fazer ela pegar Que já fazia uns dias que tava parada Pra dar uma virada Deixei ela dar uma esquentada no motor E que tem que desligar Tem que ligar o módulo, tudo A bateria, tudo de volta Porque eu parei de fazer a solda agora Quero mostrar pra vocês aqui o andamento Que tá a nossa obra aqui Acabei de fazer essa parte aqui Debaixo do ACM Onde vai o ACM Aqui tive que fazer umas gambiarra Ontem choveu Aí acabou que eu não consegui nem passar A esmerilhadeira aqui ainda Passar o produto ali Pra não enferrujar Então Essa parte aqui é onde vai receber o ACM Ele vai colado Vai passar aqui direto Não vai ter bagageiro desse lado Porque aqui é a caixa d'água E aqui provavelmente A gente vai colocar alguma outra coisa Se precisar fazer algum bagageirinho A gente faz depois Por enquanto vai ser isso aí mesmo Já tem bagageiro suficiente Aqui desse lado também Já fiz aquele recorte Da janela do Renan Que é aquela ali Já tá feito Janela da sala Também nós fizemos A janelinha do banheiro Essa pequena aqui Parece tão pequenininha A janela do banheiro Mas é porque o caminho é grande É só pra entrar um ar E aqui é a janela do quarto Então assim O que nós temos aqui Ah isso aqui galera Também que eu coloquei Aproveitei até uns pedaços de ferro Que sobrou da estrutura do caminhão Isso aqui tá bem na emenda do ACM Tem a dica Quem me deu foi o meu amigo Nazareno Que ele fabrica motorhome aqui em Aradanguá Na nossa cidade aqui Fica bem na emenda do ACM Porque se não tivesse isso aqui A emenda do ACM É uma chapa inteira Aquela chapa ali ó Tá vendo Tem 5 metros Ela vai ser colocada assim Na horizontal É na horizontal Então tem 5 metros por 1,5 Então 1,5 de altura Vai vir de lá até aqui ó Aqui vai ser a emenda A gente até já tem um PU vermelho Que vai colocar na emendinha Se ficar feio Depois a gente vai colocar um friso E aí dali pra baixo Vem a outra chapa Que vem até aqui ó Então ao total Se eu não me engano Dá 2,80 Alguma coisa assim E próximo passo Daí vai ser colocar o ACM Tudo aqui Aí a gente vai fazer o recorte Das janelas né Certinha As janelas já estão ali Depois a gente vai mostrar pra vocês Que a gente já Já pegou a janela lá na Celeste Comprou né E Aqui também tá tudo pronto Ah Vamos falar aqui pro pessoal Também que tava deixando Nos comentários Que tá preocupado com as soldas E tudo É galera assim ó Nós na medida do possível Eu soldei tudo bem soldado Aqui não tem nada estrutural Assim pra dizer assim Não é uma coisa que vai comprometer A estrutura do carro Com exceção daquele bagageiro Aqui de baixo Esse bagageiro aqui de trás Com exceção desse bagageiro Que ele pode Se não for bem soldado Ele pode cair na estrada né Mas a gente vai fazer uns reforços Ainda nele ali O resto É tudo Solda Não estrutural Vamos dizer assim A gente não mexeu na estrutura do baú Ah mas o baú Movimenta Mexe bastante Pra isso a gente vai fazer O contraventamento dele por dentro Com compensado Tá Um compensado específico Aí pra esse tipo de trabalho Depois vocês vão ver aí No andar da Da carruagem Como fala E a gente também tá em contato Com o Ala Que ele é profissional Nessa parte de solda De coisas O que que ele é mesmo Que eu esqueci Ele faz estrutura metálica Faz um monte de coisa Mas ele tem Ele é profissional nessa área Ele é formado em Eu acho que engenharia mecânica Alguma coisa assim O cara manja pra caramba E ele disse pra gente ficar sossegado Que do jeito que a gente tá fazendo Vai ficar bom Vai dar certo Ele deu até uma assessoria Pelo WhatsApp Eu já tirei foto Filmei as soldas Tirei foto Mandei pra ele e tal E ele mandou até Eu comprar um outro tipo de eletrodo É eu acho que as soldas Tá tranquilo Não estamos apavorados por enquanto É ele disse que tá tudo Tudo bem que podemos continuar Então a gente vai meter ficha É então assim galera O que que acontece Ah se der probleminha Quebrar alguma solda na estrada A gente vai levar a máquina de solda Na viagem Depois a gente solta É com exceção daquela Daquela portinha Daquela escada E esse bagageiro aqui Que é onde é mais O resto é tudo solda não estrutural Continuando aqui então Ah eu esqueci de falar Que do lado de lá Tem uma porta Uma portinha Que é o bagageiro Debaixo da cama E aqui tem outra portinha Que é o bagageiro Embaixo da cama também Ele tem vazão pelos dois lados Que igual o Popai tinha Que é o quartinho da sogra É o quartinho da sogra Da sogra do Reginaldo Da sogra da Adri Da minha sogra Não aqui é a sala de jogos Onde eu jogo toda a minha bagunça E também vai ficar a central elétrica Bateria Essas coisas aradas tudo Controlador de carga Tudo fica aí de baixo E o mais importante É que a gente terminou Essa parte de solda Aqui das paredes Tá 90% pronto Isso Então agora a gente vai começar Uma segunda fase Do projeto Que é a parte da cabine Isso a parte da cabine Já vou chegar lá amor Deixa só eu terminar aqui Ela tá ansiosa Eu tô com pressa ansiosa Ela tá ansiosa Acordei animada hoje É deixa eu continuar aqui Porque assim A galera tá perguntando Nos comentários Quanta janela que vai ter Se vai ter só três janelas Só duas janelas Tava preocupado com isso Então aqui tem a outra janela Do quarto Então no nosso quarto Tem duas janelas Tá E essa é legal Pra essa ventilação cruzada Aqui nós temos Uma janelinha da cozinha Que é um tamanhinho legal A gente até pensou Em fazer ela um pouco maior Mas no Popeye Nós já tínhamos uma janela Um pouquinho até grande Pra cozinha Então a gente resolveu Fazer essa aí Que é de 30 por 40 E de janela é isso Por enquanto São seis janelas no total Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis janelas Seis janelas no total Mais a clarabóia Ah mais a clarabóia Que a gente vai colocar no teto Isso aí Então essa parte Limpeza Nós temos que fazer Uma limpeza geral Nisso aqui Dá uma lixadinha Dá uma limpada Ver o que a gente tem Que deixar tudo tinindo aí Pra receber o ACM Essa parte Tá praticamente pronta Deu trabalho Mas Conseguimos Não foi fácil Mas agora que tá pronta A gente vai passar Pra próxima etapa É Que é uma parte Muito importante A gente tá bem ansioso Pra ver se vai dar certo Se vai prestar A gente quer fazer A passagem ali É Então o que acontece Agora nesse momento A gente vai começar Vai ser pro outro vídeo Lógico Mas nós vamos começar A desmontar Essa parte de dentro Aqui Vamos tirar esse banco Aqui Esse banco Ele vira Ele abre aqui Tem um bagageiro embaixo Eu não quero cortar Essa parte de baixo Eu quero cortar Só o encosto Só a parte de cima Aqui A gente quer cortar Só aqui Daí a André Passa por ali Pula por cima E entra ali Então a ideia Vai ser essa Cortar aqui Mas isso aqui É coisa pro próximo vídeo A gente não vai se delongar Muito agora Senão o vídeo Vai ficar muito grande Tá E aí eu vou tentar Fazer o corte aqui Pra isso Nós vamos afastar Esse baú pra trás Vamos Vai dar trabalho Mas eu acho Que vai dar certo É o maior desafio agora Nesse momento É fazer isso Ah também tem Já vou falar aqui Pra vocês não ficarem Preocupados Galera A gente não vai fazer Uma junção Seca A gente não vai fazer Uma união Da cabine Com o baú Porque muita gente Falou assim Reginaldo Toma cuidado Porque o baú Se movimenta Isso a gente Já tá sabendo Porque já vi Alguns outros Baú Caminhão Que fizeram a passagem E essa passagem Ela é feita Com um tecido Que chama Como é que é Aquele de mergulhador Neoprene Com tecido neoprene A gente vai ver Se consegue comprar Esse tecido Pra fazer O fechamento Da passagem De modo que a cabine E o baú Possa se movimentar E a gente vai Inventar algumas coisas Vocês vão desenrolar Com nós Eu nem sei como Vai ser feito Mas vai ser feito Na hora de fazer A gente vai vendo Vai vendo Isso aí Ah uma coisa também Interessante A dobradiça A gente vai mudar A dobradiça O pessoal estava preocupado Não vai ser parafusado Ela vai ser arrebitada Depois de tudo pronto Eu vou arrebitar Essas dobradiças O pino dela é fixo Também Não sai Só que as dobradiças Não vão sair mais Essa aqui Essa aqui eu achei Muito pequena E teve um Seguidor nosso Um amigo lá dos Estados Unidos Um grande amigo A gente já quer agradecer De coração pelo presente E ele mandou pra nós Ele vai mandar Três dobradiças Na verdade A gente vai comprar As três dobradiças Ele deu de cortesia Pra nós A gente vai comprar Aqui no Brasil mesmo Mas é uma dobradiça Um pouquinho mais cara Que a gente acabou comprando Essas baratinhas E meio que se arrependeu agora E aí ele realmente Entrou em contato Com a gente preocupado Que achou a dobradiça Que a dobradiça Não era a específica Pra isso E aí ele perguntou Se a gente gostaria Do presente E a gente ficou muito feliz Porque é importante Não só receber críticas Mas também apresentar soluções E aí ele viu Que não gostou também Do que ele viu No vídeo da dobradiça E já apresentou Uma solução pra nós E a gente quer agradecer De coração Obrigado Marcelo né É brigadão aí Marcelo E é isso aí Eu vou aproveitar Que o Renanzinho Tá lá brincando Vou lá pedir pra ele Falar a palavra pra vocês A palavra final Do vídeo Porque senão Depois ele É Você fica cobrando Que o Renanzinho Não apareceu Daí Dani Beleza Vamos lá Aí ó Gurizada Aí gurizada Beleza Beleza é pouca né Mais é maquiagem mesmo É Quem é a tua amiga Apresenta aí Esse daqui é o Cauê Esse daqui é o Davi O Matheus O Matheus O Matheus cara suja E o Dani Que tá sentado lá no banco O Dani Que tá fazendo pose lá Ele tá achando Que tá na Na Globo Repórter Na Globo Repórter É verdade É o Renanzinho E acabamos com o vídeo Ali do Do baú Ali já Agora tá pronto Pra receber o ACM Quem assistiu aí Fala o que Quem assistiu até o final Deixem nos comentários A palavra Esqueleto pronto Esqueleto pronto Esqueleto pronto Garoto Tchau Tchau É isso aí galerinha Esqueleto pronto Temos que o esqueleto Da Olivia Palito O paliteiro Da Olivia Palito Tá pronto A Andra Tá fácil